Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade para o ex-deputado Eduardo Cunha. Cunha foi preso inicialmente em outubro de 2016 em razão das investigações da Operação Lava Jato. Porém, após o início da Operação Cepsis, que apura fraudes na liberação de financiamentos com recursos do FGTS, o ex-deputado teve nova ordem de prisão decretada. Ao apresentar o pedido de eliminar, a defesa alegou que o decreto de prisão foi fundamentado somente na delação premiada do doleiro Lúcio Funaro e que a liberdade de Eduardo Cunha não traria risco à instrução do processo, porque todas as testemunhas do caso já foram ouvidas. O relator, ministro Rogério Schietti, afirmou que não há constrangimento ilegal nesse caso que justifica o pedido de liberdade. Ele destacou que o juiz responsável pela condução da Operação Cepsis indicou motivação suficiente para justificar a prisão preventiva de Eduardo, que foi fundamentada com base na garantia da ordem pública, econômica e da aplicação da lei penal.